Em questão de química orgânica, considere as seguintes fórmulas estruturais e apresente a alternativa que indica corretamente a sequência das funções aqui apresentadas pelos grupos funcionais. Então aqui, nesse primeiro composto, eu tenho um OH, que é hidroxila, ligado a um carbono saturado, então essa função aqui é um álcool. Essa daqui, que tem o NH2 ligado a esse carbono secundário, é uma amina. Amina é derivada da amônia, onde vai entrar um grupo radical no lugar dos hidrogênios da amônia. Então aqui é a amina, amina é derivada da amônia. Esse aqui é a famigerada carbonila e vai estar ligada a dois carbonos. ela vai estar no meio de carbonos, então aqui é uma acetona. E essa outra função aqui, que tem dois oxigênios, um sendo da carbonila e o outro da hidroxila, é chamado de ácido carboxílico. Então aqui, a gente já conhece as funções que a gente tem como gabarito a alternativa letra B. Questão aí bem tranquila. Nessa outra questão, aí sim uma questão um pouco diferente, ele quer saber a alternativa incorreta, qual é a alternativa incorreta sobre a ergonovina, alcaloide natural. Então você tem aí um grupo carbonila, você percebe que tem esse CO, e esse CO, ele pode vir abreviado, é justamente a carbonila presente na estrutura do alcaloide aqui. A gente tem uma hidroxila, isso aqui é chamado de hidroxila, hidroxila, e isso aqui é uma carbonila. Carbonila. Tem o grupo amina, que é esse aqui, a amina derivada da amônia, aqui também é uma amina, amina, e esse aqui a gente conhece como amida. A amida é aquela que vai ter uma estrutura parecida com ácido carboxílico, só que no lugar do OH, o ácido carboxílico tem hidroxila, só que no lugar do OH vai aparecer o nitrogênio. Então um ácido carboxílico vai sair esse OH e vai entrar justamente o NH, pode ser NH2, NH, que é o caso aqui. Então a amida, diferente da amina, vai ter que estar ligado a uma carbonila, que é o caso aqui. Então tem amida, tem amina e amida, e um grupo que apresenta um anel benzênico, então aqui tem um anel, e não dois, como diz a alternativa letra C. Então nessa função aqui da ergonovina, que é um alcalóide natural, tem a uma carbonila, tem o grupo hidroxila e tem dois grupos amino, a derivada aí que amino, no caso aí vai ser amino, e uma amida. Então alternativa correta, letra C. Tchau. Tchau. Tchau.